Bom, eu vou deixar registrado aqui que ontem eu vim aqui e a gente fez todo o procedimento e agora eles vão provar na prática que realmente a minha boca precisa mudar. Pode ter certeza que muita coisa aí vai ficar diferente para melhor. Já já eu volto aí para vocês verem. Então agora vai colocar, eu já vou levantar aqui. Ineatamente você já tem a noção do resultado final, é como se fosse um planejamento reverso, eu preciso saber onde eu quero chegar para poder iniciar o tratamento. Beleza, vamos embora, vamos ver como é que fica aí. Eu posso falar? Já estou falando, né? Agora já. Ele abriu mais? Aqui atrás sim. Nesse daqui, daqui para trás. Eita, que bocão, hein? Agora eu vou pegar isso aqui, de lado, né? E aí? Dê a diferença? Deixa eu ver aí, ó. E aí? O que é isso aqui? Isso aqui é um... Olha que legal. Isso aqui, ó. É uma câmera com LED e aí quando você pega e tira a foto aqui, olha onde é que aparece lá, ó. Cara, que legal. Agora eu estou com o sorrisão aberto, ó. Olha a galera aí, ó. Esses caras aqui são os meus fiscais. Que muda. E aí quando eu tiro a foto, vocês vão avaliando aqui, vocês chegam aqui, dão uma olhada e vê o que precisa mudar. É. Olha as alterações que precisa mudar. Caramba. Olha o jeito que era aqui e olha o jeito que... Tá. Isso aqui é de hoje não, né? É. É? É. Caramba. A gente pensa que não dá diferença, mas quando faz, aí que você vê o tanto que teu sorriso é feio. Ha! Olha a diferença. Olha aqui, ó. E pra mim tava perfeito. Agora eu não quero voltar atrás, não. Agora vamos continuar. Ai, ai, ai. Acordando. Eu tô com esse provisório aqui fazendo esse teste e bom dia, né? Mas é diferente demais de tudo que eu já... toda experiência que eu já vivi, cara. Ah, tá tudo inteiro, né? E eu tava dormindo aqui e você sente um pouco de... não desconforto, mas incômodo porque o dente ficou maior agora, né? E esse é provisório. Mas... E eu sonhando que tava quebrando, ó. Toda vez que eu tava, que eu cochilava, eu sonhava que tava... Ei, bom dia, Juju. Bom dia. Você tá gostando do meu sorriso? Uhum. Ah. Sim. Tá diferente? Uhum. Sabe o que que é interessante? Eu não tô sentindo nenhuma dor, não tô sentindo nada, zero. Zero. É só desconforto por causa do dente tá um pouco maior, mas só de passar essa experiência de dormir com o dente, ver como é que vai ficar antes de finalizar, isso é primordial. Na verdade, isso é importante demais pra aqueles indecisos e não se arrepender. De boa. Se eu não gostar, tira esses daqui e bota outro. Simples assim. É, a gente fez a experiência agora, mostrando aí como é que é o mock-up, né, que são esses provisórios. A gente tá aqui no Lago Sul, tô chegando no CIR, vai retirar e aí vai programar pra colocar o definitivo. Eu senti uma diferença enorme. Cara, é surreal a experiência, a vontade de sorrir realmente ela é muito maior. Fizemos o teste, passei dois dias com esse mock-up pra ver como é que fica, né, se tá tudo certo, se quebra, se mancha, cara, fica muito diferente, hein. Eu tô achando linda, tá bom, tá, vamo ver. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Acabou a boca, é mesmo cara, acabou mesmo, era assim ó, caramba, realmente, que boquinha vem a murcha, muda a altura, toda essa questão relacionada ao lábio altera, caramba, a impressão que dá é que caiu aqui ó, a lateral, o ângulo da boca tende a ficar um pouquinho mais baixo e a exposição do vermelho no lábio com o aumento ele tende a ficar mais exposto, sem os dentes isso aqui se esconde e isso aqui baixa. Aqui baixou muito, pronto, endolou, mas agora tá feio né cara, é muito louco isso